A PISADA DO JEGUE Olha a pisada do JEGUE, o JEGUE já tá chegando Olha a pisada do JEGUE, o JEGUE vem relixando Olha a pisada do JEGUE, o JEGUE já vai passando Olha a pisada do JEGUE, o JEGUE tá relixando Olha a pisada do JEGUE, o JEGUE já vai passando Olha a pisada do JEGUE, o JEGUE tá relixando Putu, 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 o jegue já vai passando Putu, 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 o jegue vai relixando Putu, 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 o jegue já vai passando Putu, 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 o jegue tá relixando Alô moçada de Arraial, tô passando aí com o jegue, viu? Moçada de Cajazeiras, tang do Piauí, vazia grande Moçada do Jacaré, Alô Neto Velho, olha o jegue Olha a pisada do jegue, o jegue já tá chegando Olha a pisada do jegue, o jegue vem relixando Olha a pisada do jegue, o jegue já vai passando Olha a pisada do jegue, o jegue tá relixando Olha a pisada do jegue, o jegue já tá chegando Olha a pisada do jegue, o jegue tá relixando Vem, 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 a doça, a doça O jegue já vai passando Putu, 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 o jegue vem relixando Putu, 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 o jegue já vai passando Putu, 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 o jegue vem relixando Eu com o meu jegue, vou dar uma volta de Cidiane, para sair Boa vista, prata do estado, Rodrigo Benso, Paraná, Santos Belo, Ferreira Vou dar uma passadinha com o meu jegue, aí se malhadinha, concessão, peredinho, arremando Caldeirão e meia malhada, ele fez, por aqui Olha a pisada do jegue, o jegue já tá chegando Olha a pisada do jegue Nossa, o meu jegue já tá chegando Olha a pisada do jegue, o jegue já vai fazando Tem cara tá chegando Olha a pisada do jegue Nossa, o meu jegue já tá chegando O jegue já vai passando Meu coração quando vê você O jegue é lichão Bate feliz O jegue já vai passando E você Eu disse que olha a pisada do Jack, o Jack já vai passando O meu Jack eu vou dar valdinho, tucuço, monte santo, oi laranja, copa e bola Olha a pisada do Jack, o Jack já tá chegando Olha a pisada do Jack, o Jack tá relixando Olha a pisada do Jack, o Jack já vai passando Olha a pisada do Jack, vem, 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 adossa, adossa Olha a pisada do Jack, o Jack já tá chegando Olha o Jack, o Jack tá relixando E a pisada do Jack já vai passando Eita galera, dança essa pisadinha vai Lá o do Sil vai pra nascer Essa é minha galera Boa noite, boa noite custódia, boa noite perno Boa noite pra o Brasil A partir de agora, mais um programa pra você Meu amigo, minha amiga, o programa de jogo da noite Tá conversando agora Pra você aqui, nesse momento Às nove horas e quatro minutos Você ligado na nossa programação É sempre uma alegria estar com você Estamos juntos e vamos estar aqui Uma hora e trinta minutos, uma hora e meia De programação, programa de jogo da noite É o outro programa normal Porque o nosso programa de jogo da noite É o programa de jogo da noite da virada Show da noite de ano Que vem aí Estamos aí tocando muita música Pra você curtir, pra você realmente Dançar, pra você que gosta de dançar Aí a música que a gente toca aqui No programa É pra você curtir, pra ouvir Seja bem, pra você que não conhece Aí o nosso programa Vamos ouvir a música Programação da noite Tá só no começo Tiago Silva Cantou aqui Canta agora É a primeira É a primeira É a primeira É a primeira Cantando Mulher Em bolando E assim, vem assim, vem assim Bota o gelo no copo O uísque no gelo A loucura na mente Porque o reggae tá bombando Mulher tá enrolando E o clima tá quente Só quem gosta de bubuca Tem reggae, titioca, cacipona e cometo O reggae começa a tarde Não tem intervalo em tempo É cê, desce, 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 desce... Desce, 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 desce Desce e desce E desce, desce E desce, desce... Dece, desce, desce E grimeira, grimeira, grimeira ao vivo Chame a R&G gravações Vim 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 Isso é boas, isso é horrível Grimério ao vivo Roda o gelo no copo, risca no gelo, é loucura na mente Porque o reggae tá bombando, o tamanho da quem falando é o queimando é quente Só quem gosta de movando é ter reggae, titioca, simpônico, eu tenho O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo, é cedo, é cedo, é cedo É cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo É cedo, 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 é cedo Brasil Brasil E desce aí, e desce aí Desce, desce, desce Simba, na cima, na cima Desce, desce, desce 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 Desce, desce Desce, desce Desce, desce Muito bem, amigos Estamos aqui apoiando Aliás, realizando Um trabalho chamado Eu estou me acompanhando Você estou me acompanhando Neto, 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 Neto... Essa alegria É sempre a alegria Que está aqui, quem está com você Na verdade é acompanhando Eu estou acompanhando vocês, Neto, 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 Neto E vocês? A partir da cidade, Marmafisa, Rambitla, Felipe, Lisa, tem óculos e muito mais. Marmafisa localizada na região em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Você fala com Marmafisa 879, 39, 31, 73, 69. Você fala com Marlo ou Gerisa. A diferença está na qualidade Pois é, meu amigo, minha amiga Está aí, estamos juntinhos novamente Pois é, você está pensando em economizar? Então vem para o Kibom O show de economia Dona de casa inteligente Compra no Kibom Porque é muito mais barato No Kibom tem produtos das melhores marcas do mercado Aqui tem de tudo para você Tudo que você precisa, você encontra no Kibom Você dona de casa inteligente Aqui também tem um excelente atendimento Para você e para todos que vêm comprar no Kibom Vem para o Kibom que eu tenho certeza que você vai gostar Rua Doutor Manuel Volva, Centro de Custódia Está pensando em economizar? Então vem correndo para cá O Kibom é a melhor solução em preços Preços muito mais baixos para você É no Kibom Vem para cá Bem amigos e amigas Estamos juntinhos novamente Agora vamos falar sobre a Megalink Qualidade e compromisso com você A Megalink já começa muito bem no atendimento Excelente atendimento tem a Megalink Na Megalink também tem uma ótima assistência técnica para você Meu amigo, minha amiga Vem para a Megalink Contrata com internet de boa qualidade Eu tenho certeza que você vai gostar da Megalink Porque realmente faz a diferença Você pode ligar na Megalink Oito sete nove nove noventa e um vinte e quatro Três e dez Ou você liga nove oitenta e um trinta quarenta e nove quarenta e nove Em Quintimbu você liga nove oitenta e um quarenta e quatro vinte e dois quarenta É Vem para a Megalink Que eu tenho certeza que você vai gostar Uma internet de primeira qualidade Para você custodiense Para você de toda a região Valeu Um abraço e até a próxima se Deus quiser Não deixe de contratar um provedor de qualidade Qualidade e provedor é Megalink Qualidade e compromisso com você O WebTV Junete Brasil Muito bem meu povo Oi a dia nós aqui de novo Que legal Onde mais eu estar com você Programa ajuda da noite Judo da alegria Para animar você meu amigo Minha amiga Vamos ter música Para dar um abraço Para o seu leito lá na base de Ana Maria E aí no Dão Dão Bia Né o Frank A todos vocês aí Aquele abraço Agora vamos aqui juntinho com o nosso programa Você aí que vai estar lá no Facebook Vai compartilhando Desejando aí o seu recado E vamos juntinho Com o nosso programa Show da noite Lembrando mais uma vez a vocês Né Passou aí o Natal Feito de Natal para todos Estamos agora esperando O momento Da entrada de Filipe A gente O programa Loja E a primeira Na entrada de Filipe Vamos juntinho Boa Quinta Corora É Ai que coroa Sabe o que que é nessa música É o nosso amigo Tony Ruvino É Grande Grande Tony Vai cantando É o meu filho Agora vamos ver Gente Coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Ela é muito simpática, me dá muita atenção Quando eu vejo ela, estremece o coração Ela é muito simpática, me dá muita atenção Quando eu vejo ela, estremece o coração Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Ela só anda estribada, nem só anda de carrão Essa coroa é tão boa, que para até a rião Ela só anda estribada, nem só anda de carrão Essa coroa é tão boa, que para até a rião Oh coroa boa, oh coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Essa coroa é tão boa, uma ótima criatura Se eu prender minha coroa, perdi minha prefeitura Essa coroa é tão boa, uma ótima criatura Se eu prender minha coroa, perdi minha prefeitura Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Oh coroa boa, ei coroa boa Se você dormir comigo vou ficar sorrindo à toa Vou mandar um abraço para meu amigo Migrão dos Teclados Em São José do Belmonte, Pernambuco O lugar das pedras do reino encantado Um abraço de Tonho Rufim, meu irmão Muito bem meu povo, olha a nós aqui de novo, que beleza Por favor, encantado aí o Tonho Rufim, meu irmão Pois é meus amigos, vamos aqui juntinho Olha nós temos uma programação incrível para você Que é o site História News que você acompanha Uma programação sensacional que você precisa conhecer, tá Vamos estar aqui anunciando um emprévio para você Uma programação completa De manhã nós temos aí o programa do Amado Batista, né O mais amado do Brasil A apresentação de Edelson Moura Bom, agora vamos continuar no nosso programa Nós tivemos aí o Natal Pará de Luzas da História Tudo tranquilo, tudo morreu normalmente, né Quero te mandar um abraço a todos aí no Facebook Alá, Antônio Neto Antônio Neto está aí a seguir na nossa live Muito obrigado pela atenção do Neto Deixa aí seus comentários Diga qual a história de que você está falando É muito importante, né Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa Programa Chuta da Noite Que vai ao ar Segunda e sexta-feira A partir das nove da noite Agora nós vamos ter o Chuta da Noite Na virada do ano Vamos ver se aqui é o mundo do ano E o dia da virada do ano, né Bom, quero mandar um abraço também A hoje é uma paz É uma paz Está aí curtindo o nosso programa Abração nosso amigo Nosso amigo Adelma Paz Com a paz Com a família Do Adelma Está aí curtindo o nosso programa Aparecida Moraes Aparecida Moraes Está lá no Ibor No Ceará Caciela Moraes também Lá no Ibor No Ceará Curtindo o programa Show Show da Bank Quer mais música Vai tocar agora Olha Na verdade Nós vivemos Uma vida difícil Não tem gente que Realmente vive uma vida Complicada Então vamos trazer aqui Para essas pessoas Se alegrar E nos serem Esse forrózinho Ai que vida É Ai que vida Tocada aí Por banda Forró Canta Forró Vip No do Show Da Noite Vou te pegar Vou te abraçar Eu vou te dar muito carinho Porque te amo Porque te quero E você meu chuchu Mas ai que vida Ai que vida Você é meu chuchuzinho Porque te amo Porque te quero E você é minha vida Quando eu te vi Andando pela estrada Toda desgabelada Eu comecei a te apaixonar Fiquei parado Com sólho Arregalado Admirando Que minha gostosa Vai Vem cá que eu quero É te Ui Te pegar Vou te abraçar Eu vou te dar muito carinho Porque te amo Porque te quero E você meu chuchuzinho Mas ai que vida Ai que vida Você é meu chuchuzinho Porque te amo Porque te quero E você é minha vida Você é meu chuchuzinho E aí Porque te amo por meu coração Quando vê você me bate Lamba Porque te amo por minha vida Nelson me bate eahlen Meu coração quando vê você me bate cabida Quando eu te vi, eu não estou porra de Brasil Eu tava me acalando, eu não sei me apaixonar Fiquei parado com só a regalada de Miranda Ó o balanço, ó o balanço, pega um, quero ver Vem cá que eu quero é te, vou te, vou te dar Eu vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te quero E você é minha amiga, mas vai querida, vai querida Você é meu chuchuzinho, porque te amo, porque te quero E você é minha amiga, vou te pegar, vou te abraçar Vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te quero E você é minha amiga, mas vai querida, vai querida Bora que a pina grande abre uma outra na minha É meu bem, vim, 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 adorça, adorça Porque a minha vida Vai, minha amiga, vem, velha, cabineireira, cabineireira de estrela Por isso é que eu sou vírus, eu sou dar seu cabelo lá A doce que pode, pode Eu forro a prega do meu cabineiro E que eu vi na grande dança Balança com a minha vida E o doce que vai atrasar, eu sei que tá até o meu estomado por nada. Fica, vai, vai. Fica, vai, vai, vai. Aí, 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 que pinta. Pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que está aí, com vindo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É sempre um prazer receber vocês aqui, tá? Vamos, 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 trazendo mais música, mais antes, hora certa. na cidade de Custódia, aluno você, meu amigo, minha amiga, tá tudo legal, tudo perfeito. Para essa história, eu tenho uma coisa aí na Bananada do Brasil. 21 horas e 23 minutos. 9 horas e 23 minutos em Custódia, você está aqui no programa Show da Doite, o Show da Alegria. É a alegria mesmo, é pra você dançar, pra valer, a nossa amiga Joel não é uma discussão, é pra gente estar certa, certíssima. Vamos aí trazer agora, pra cantar pra vocês, Rony, Rony Sertão, ele canta a música, tem cabaré esta noite, lá na casa dele. Vamos aqui! Aqui também tem cabaré, viu? Chama, chama, é Rony Sertão! Ei, não, não é lá na casa, ei! Os teus pais não me aceitem em tua casa, já que eu não posso viver, vou sair pra beber, teus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje o nosso amor acabou, já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar, adeus curta sua vida, eu vou curtir de cá, agora eu posso ter e vou gritar pra todo. Quero ver se vai, chama! Tem cabaré esta noite, vai bebê, vem! E tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, tem Diego! E tem cabaré esta noite, vai! E tem cabaré esta noite, que gostoso vai! E tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, essa noite! Chama, lá! Uh! Os teus pais não me aceitem em tua casa, já que eu não posso viver, vou sair pra beber, teus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje o nosso amor acabou, já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar, adeus curta sua vida, eu vou curtir de cá, agora eu posso ter e vou gritar pra todo. Quero ver se vai, chama! Tem cabaré esta noite, vai bebê, vem! E tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, vai! Tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, essa noite! Chama, lá! Uh! Vem com o Rony Sertão, vai! Chama! Ai! Ui! Bem amigos, estamos aqui na Agropaz, mais uma vez. Por aqui, Juan Paz, fica à vontade, você está na rádio Jonete Brasil, TV Jonete Brasil. Juan Paz, mostra aí as novidades para o povo de custódia e região. Meu amigo José Orlando, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui, né? E mostrar as novidades agropais para os ouvintes, para os seus telespectadores, né? E hoje, nós temos pra apresentar esse cacto aqui, que é bastante diferente. Já tinha visto, José? Ainda não! Não! Esse aqui é o chamado cacto parafuso, né? Um cacto bastante exoto, que ele não possui aqueles espinhos do nosso mandacaru, e também cresce bastante, né? Mas o crescimento dele é mais lento. Muito utilizado, hoje em dia, no paisagismo. Esse cacto, ele é nativo aqui da América do Sul, provavelmente da região do Peru, ali, nosso país vizinho. E hoje em dia, né? O paisagismo está sendo bastante difundido e muitas espécies estão sendo comercializadas, né? E esse aqui é mais um dos queridinhos entre os cactos, né? Nós estamos na região do semiado, aqui, um local propício para cactáceas. E nada mais interessante do que trazer espécies também diferentes aqui, para embelezar ainda mais, né? O nosso paisagismo aqui, o nosso sertão. Pois é, como vocês podem ver aí, ele parece mesmo um parafuso, né? Ele chega a crescer até quantos metros? Olha, esse aqui, ele cresce do tamanho do mandacaru normal. Só que o crescimento dele é um pouco mais lento, né? Ele não tem aquele crescimento rápido demais. Mas ele também pode ser mantido em caqueiras, em vasos e em porto pequeno. Deixar ele assim, em porto pequeno, né? Sem que ele desenvolva bastante. Mas se você quiser ele maior, você pode colocar no chão e deixar ele crescer, né? Deixar a natureza fazer com que ele cresça. Verdade. Bom, se quem quiser adquirir uma planta como esta, tem que fazer o quê? Vim aqui na Agropaz, né? Na rua Joaquim Tenório, próximo aqui do Ministério Público, ou entrar em contato com o nosso zap, né? No zap 8799-50-0575, ou então nas nossas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, o arroba agropaz1, agropaz, P-A-Z, tudo junto. Falei aqui com o Juan Paz, obrigado Juan. Meu amigo, foi mais uma vez um prazer receber aqui, e te estar mostrando essas novidades para todos aí. Valeu. Muito bem, meu povo, estamos aqui juntinho com o nosso programa. Alô você, abraço do Jânio Peróis, dos maiores advogados do Nordeste, né? É, é, estou aqui, esse, Feliz Natal para você, e para a sua família, Natal e Indústria, do Jânio Peróis, lá no Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, tá sempre no dia, nós, né? Bom, agora eu vou trazer aqui mais um musical para você, O Murilo Ilegal Grupo Capa de Revista Meu Peru Golo Golo Vai Golo Golo Faz a dança do peru Vai Golo Golo Vai Golo Golo Vai Golo Golo Vai Galeta Vai Tem a dança do peru Bora Vem 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 Bora Da dança Olha o meu peru O meu Lee É uma dança diferente Te pego por trás Te pego de frente Val我們的 lado ouro E eu tive a corrompida pra você, eu vou te ensinar E que é um milagre de dança, é uma coisa sensual Apesar os braços do nosso amor, a gente vai com o que é que está sendo E também não vai sair da sua mente E não é rock e roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o do convite que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou te ligar no meu lado E não é rock e roll, não é a balada que você tá pensando E não é rock e roll, não é a balada que você tá pensando E não é rock e roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o do convite que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, esse é o do convite novo reggaeton Agora vem comigo faz gulugulu, apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai, vai, faz a dança do peru Vai, 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 vai Meus amigos, minhas amigas É, tá precisando aí fazer uma reforma De seu carro, né? Tá precisando dar uma arrumadinha Nesse carro, deixa ele bem bonitinho Procura Ademir Autopeças Ademir Autopeças Fica localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima Bem próximo ao posto de Zé Ivan Vai lá, tenho certeza que você vai gostar De comprar no Ademir Autopeças Meus amigos, minhas amigas Vamos falar aqui sobre Agropaz Agropaz, essa empresa que vem fazendo a diferença em custódia Paisagismo Você, meu amigo, minha amiga que tá reformando a sua casa Tá colocando aquele jardim em sua casa Procure Agropaz Pois você sabe que a planta É bom pra saúde E também Pra Embelezar O seu lar Agropaz tem tudo isso pra você É só você ligar nos números que tá aparecendo aqui, ó Agropaz Para o nosso amigo Adel Ou com o Juan Paz Valeu Vamos falar mais sobre Peta Menciaria Peta Menciaria Sua melhor opção do Pai da Mencião Pra você fazer as suas compras Você vê que custódia e região Vem pra Peta Menciaria Tenho certeza que você vai gostar Peta Menciaria Tem excessivas e cereais Em Peta Menciaria você também encontra rações para animais Peta Menciaria Ficando a camisa de sábado Na Avenida de Jornal de Sousa Lima No Pai da Revenção Em Muscórdia Vem pra Peta Menciaria Web TV Junete Brasil Oi meu povo E a nós aqui de novo É o programa Jogo da Noite Jogo da Alegria Jogo da Alegria Alô Sabânio Alô Sabânio Alô Sabânio Alô Sabânio Alô Sabânio Alô Sabânio Domingo Sábio 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 Manoel E Santo Está em Bravia Está em Vila O nosso programa Legal Onde vai estar com você Aqui também está em casa E no nosso programa Sabe quem é? Sabe? É José Pinheiro Pouco lá Dedinho Vai estar aqui Ele tem lá a oficina chamada A oficina americana Porque a Pernambu É em homenagem ao nosso estado Bom Agora eu vou trazer aqui Mais música Para você ter curtido Legal Acaba que a gente É o primeiro meio da noite Depois dessas Associações aqui Quem vai estar agora Para você ser No programa Muito da noite É Parando da Alvinha Resposta Cabeça Branca Quem canta Aliás Ele vai cantar Ele vai cantar Cabeça Branca agora Tony Silva Canta para você Canta Tony Tony Silva É show papai Não tenho culpa Se o meu carro é importado Não tenho culpa Se me chamam de barão Pós tentação É pra quem pode Meu amigo A sua inveja É meu sucesso Eu sou batrana Aonde eu vou As novinhas Pirão na minha Faço derrame De uísque E chandom O meu cartão O limite É liberado No meu calendário Todo dia É feriado Casa na praia Que há Em alto mar Pra ostentar Tem o lancha E avião Pros invejosos Que vivem De plantão Vejam a novinha No colinho Do barão Vem pra cá Novinha Que o velho Te banca Venha fazer festa Com cabeça branca Se falta dólar Tem um euro Pra gastar Vamos de jatinho Pra Dubai Comemorar Comemorar Não tenho culpa Não tenho culpa Se o meu carro É importado Não tenho culpa Se me chamam De barão Ostentação É pra quem pode Meu amigo A sua inveja É meu sucesso Eu sou padrão Aonde eu vou As novinhas Pirão na minha Faço derrame De uísque E xandom O meu cartão O limite É liberado No meu calendário Todo dia É feriado Casa na praia E ato Em alto mar Pra ostentar Tem o lancha E avião Pros invejosos Que vivem De plantão Veja uma novinha No colinho Do barão Vem pra cá Novinha Que o velho Te banca Venha fazer festa Com cabeça branca Se falta dólar Tem um euro Pra gastar Vamos de jatinho Pra Dubai Comemorar Vem pra cá Novinha Que o velho Te banca Venha fazer festa Com cabeça branca Se falta dólar Tem um euro Pra gastar Vamos de jatinho Pra Dubai Comemorar E Tony Silva Cantando Com cabeça branca Vamos em frente Vamos em frente Com o programa Juntas da noite Vamos aqui A data Memorativa De hoje 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 Para você Meu amigo Para você Quando acontece Principalmente Da pequena Acontece Alguma coisa O pessoal Almeça No titi É um titi É um titi É o que vai ser Teclaros Teclaros Fica aqui na grande dança Falando Na boca Da bebê E o donçom Agora a gente Todo mundo vai falar Tinti Fica a doce Meu amor A doce Tinti 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 Mas a doce É o que vai ser Tinti Fica meu amor A doce É o que vai ser Meu amor A minha vida Daqui Daqui Tá ficando Ficando Muito legal Nosso amor É bem lindo Bem lindo Bem lindo Mal Daqui Daqui Tá ficando Ficando Muito legal Nosso amor é veneno, veneno do bem do final Para acreditar que think estamos juntos E analisar nós aieses vocês E vai ser feliz do meu coração, quando vê você Para defender que nos mudou vai ser você Vai ser feliz do meu coração, quando oram A doce morando vai se impactar Esse aforra ver essa canção do namorado Mas eu vou buscar você, pode acreditar que eu vou apesar dessa distância Eu não posso te esquecer, pode acreditar que eu vou vai ser um tal Ti, 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 todo mundo vai falar Ti, 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 ti Só prenei nada, toque a benda grande, abre o baú 13 Vem, vai, vai, vem A doça, a doça A doci, quem é bom demais A forró brega do Nananine E que eu vi na grande dança Balança com o Nananine E o torço agora é o que resalta com a gente Vem aqui para nosso comum Pia Muito bem, vem aí Pia, pia, pia Pia, 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 pia Pia, 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 pia Pia, 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 pia Pia, 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 pia Bom, nós vamos fazer isso aqui A data memorável de hoje Alô, você Meu amigo, minha amiga Dia 11, dia 26 26 de dezembro Estamos aí a 360 dias do ano Faltando aí 5 dias Só 5 5 dias para acabar 2000 E 22 É, tivemos aí Dois grandes eventos É, tivemos Primeiro as intenções Para presidente É, para presidente Senador Deputados e governadores Lá E depois Estivemos aí a copa do mundo Em que o Brasil Mais ou menos Não conquistou Essa E aí, aí, aí Meu amigo E aí, 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 minha amiga Complicado, né? É verdade? Bom, é Estou vendo Comemorar hoje Hoje mais a você Você, meu amigo E a minha amiga Que está lhe aniversariando hoje Quero te desejar um Feliz Natal Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pelo seu aniversário Você, meu amigo E a minha amiga Que está fazendo Anos, né? Hoje E também que fez ontem Parabéns pelo seu aniversário Parabéns Parabéns! Valeu! É daqui a pouco que eu tenho Música pra você Parabéns, hein? Vamos aqui Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Legal! Beleza! Agora, agora vamos trazer aqui Um vídeo Pra você sentir legal Dentro da nossa Programação, né? Quem vai dar agora Pra você Nós vamos relembrar aqui A primeira participação De Gerardo Rodrigues No Programa do Rádio Gerardo Rodrigues Pernambucano Já vive lá Duas vezes No Programa do Rádio, né? É o outro vídeo Recém Nós estamos falando No programa anterior E agora nós vamos trazer Pra você O programa Primeira, primeira vez Do Jam Que eu e o Procroma Lembrando também Já fiz vários programas De São Paulo Das três vezes De São Paulo, né? Então, vamos trazer aqui Gerardo Rodrigues No Programa do Rádio Cantando Buraco do Rádio Grande, Gerardo! Valeu, Gerardo! Vem quem quer, Renato! Quem tá aí? Às vezes há luz No fim do túnel E as pessoas Sempre estão pensando Em ajudar o próximo Vem aí Gerardo Rodrigues Isso é bom Isso é bom, isso é bom Ao homem do boné É o bravo Cadê não mata, Cadê não mata Vai, Beti Tua vez agora Vai lá Olha só Quem aqui nunca teve que dar uma de homem E matar um bichinho Que incomodava a esposa, hein? Quem vem aí? Esse cara fez isso Vem aí, Gerardo Rodrigues Gerardo Rodrigues Vai! Muito bem Bom dia, Rodrigues Boa noite, Ratinho Boa noite, Bancada Muito bem Essa música, na verdade Em elogio ao nosso grande comunicador Carlos Massa Muito obrigado Vamos lá Vai, vamos lá Lança comigo Senhor Vai lá, Marquinhos Sou Marquinhos Minha mulher me acordou de madrugar Amedotada com medo de um bichinho Levantei com o corretto na mão Pra pegar o malandrão Quando vi que era um ratinho Corri atrás dos quadros Quanto da casa Mas o danado esperto entrou no buraco Fazer sorraso pelo meio do caminho Pra pegar esse bichinho Eu já sei o que eu faço Eu vou meter o peito no buraco Com o ratinho O que é que é o milho? Opa! O que é que é isso? Não, tá bonito, calma O que é que é isso? O outro buraco do ratinho do Brasil O que é que é isso, papai? Não, não, não O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Oerto? Onde é isso? O onde é isso? O depressão Onde é isso? O que é isso? Onde éço... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que aí E 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 bora balançar seu menino Receita da minha avó Meu pai que me ensinou Pra conquistar a mar A deusa do amor Por meio que você não para Se você quer assim Quando eu te caro em pé A deusa, a deusa Solta a pinha nela Solta a pinha nela Solta a pinha nela Faça o chá e venha pra ela Solta a pinha nela Solta a pinha nela Faça o chá e venha pra ela E bora balançar seu menino E o doção maravilhoso da família E a deusa do amor E a deusa do amor Receita da minha avó Meu pai que me ensinou Pra conquistar a mar A deusa do amor Primeiro, peça e para Se você quer assim Quando eu te caro em pé A deusa, a deusa E a deusa do amor Solta a pinha nela Solta a pinha nela Solta a pinha nela Faça o chá e venha pra ela Solta a pinha nela Solta a pinha nela Faça o chá e venha pra ela Solta a pinha nela Solta a pinha nela Solta a pinha nela Faça o chá e venha pra ela Solta a pinha nela A Roda agora é sal, capir! A Roda agora é sal, capir! Bom, agora vamos trazer mais e mais um musical aqui nesse bloco, daqui a dia eu tenho um bloco da noite. Lembrando mais vezes a vocês que vamos trazer aí o Chornoite da Virada, meu amigo, minha amiga, você que cute muito da noite. E também lembrando que o programa que se resta no sábado que vem é mais cedo, a partir das 6 da noite. Tem um bloco da Seresta, viva aí o Chornoite da Virada, nós temos aí o último, é o programa de Seresta do ano. Bom, agora vamos trazer mais e mais um musical, mais um pra você dançar. Vizeio, no novo Vizeio, quem canta é Delmi e Corroção. Alô, meu amigo Rodrigo Piori, essa é sua, meu pai. Oi, esse é o novo Vizeio, ele chegou para ficar, e pega as morelinhas, dois pra lá e dois pra cá. E chama a piriguete, ele pode rebolar, e chama na catraca, que o bicho vai pegar. Ai, ui, 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 ai, 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 Sim, tá bom demais Ou chama a piriguete que ela gosta Conta essa piriguete até o chão Tira ela do lado pro outro Que o forró não para não Quando é que chama a piriguete que ela gosta Conta essa piriguete até o chão Tira ela do lado pro outro Que o forró não foi Gostei desse negócio de aiu, hein? Vamos dançar, meu povão É tempo e forrózão Alviva, Alviva Um abraço especial pro nosso amigo Léo da 10 Brasil Ai, é que bom, papai Esse é o mundo que quiser E chegou para ficar E pega as moreminhas Dois pra lá e dois pra cá E chama a piriguete E pode rebolar E chama na catraca E o bicho vai pegar Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ai, 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 ui, ai E assim tá muito demais Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ai, 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 mais Tira ela do lado do outro, eu forro não para não Olha que chama periguesse que ela gosta Conta essa periguesse até o chão Tira ela do lado do outro, eu forro não para não Ai, ui, ui, ai, 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 ai E assim tá muito demais Ai, ui, ui, ai, ui, ai, ui, ai, 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 ai O rei é gostosa E assim tá muito demais Esse negócio de ai, ui, é muito demais Alô, Roberto Sartório Tamo junto, papai Junto misturado E aí, Zé Moreno, lá de a casa de Zé Moreno e o trio do Pajão cantando no show da noite Diretamente a foto da Inglaterra Sérgio, 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 Sérgio Fazendo esse grande terra Fazendo esse reino aí, os anotérianos O popular mestre, o triângulo Que é o tabogueiro, o vocalista E tamo de popular mestre Que é o tabogueiro O que bom a casa da Samir Fabiano E tamo por aqui E tamo hoje a gente é a verdade E sabe que a minha casa da Inglaterra Qualquer coisa eu mando a sorte Que é a troca de pôde e custode Isso Música 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 oi também meu povo olha nós aqui de novo bom vamos aqui ao intervalo comercial voltando já 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 sai daí não Olá meus amigos e minhas amigas você está no carrinho da nossa programação que beleza vamos falar aqui sobre Garra Segurança Garra Segurança Grupo de Apoio Tático Regional Garra é, pois é, você está organizando eventos a sua festa o seu modelo de futebol o seu campeonato é, qualquer evento social com o contrato de Garra Segurança que eu tenho certeza que vai dar conta do regalo Garra Segurança é, em Bustonha é, segurança total para seu e-mail do link 9-96-41-351 ou você 9-96-36-81-05 a Garra Segurança fica localizada na rua Travessa é, em Bustonha é, em Bustonha número 40 em Bustonha em Bustonha vem pra cá vem pra Garra Segurança contrato tenho certeza que você vai gostar é, em Bustonha é, em Bustonha lá agora a Neve Fala a Neve Fala que tem aí os melhores mebecais da graça a Neve Fala você encontra de tudo é, tudo em mebecais você encontra na Neve Fala é, em Bustonha lembra a Neve Fala Deus tem certeza que você vai gostar Deus tem certeza que você vai amar o cará a Neve Fala a Neve Fala vamos falar agora sobre Rossi Motos Rossi Motos o shopping da sua moto pois é não importa a moto peça tem que ser da Rossi Motos Rossi Motos peça serviços e acessórios atacado em varejo na Rossi Motos você tem aí as melhores marcas e os melhores preços da praça vem pra cá vem pra Rossi Motos tenho certeza que você vai gostar Rossi Motos link 3848 23 eita coxinha eu tô numa broca tão grande tô precisando de um advogado coxinha quem é que você me indica ah doquinha se preocupe não que eu tenho um amigo pense no advogado esse eu conheço há muitos anos é uma capacidade é o doutor Jânio Queiroz lembra dele não lembro sim pois é o doutor Jânio Queiroz não tem o que tesourar o homem sabe tudo você pode jogar a constituição pra cima código penal código civil na página que cair ele entende tudo é ou não é doquinha e assim coxinha aliás doutor Jânio Queiroz não era pra ser mais nem advogado era pra ser juiz juiz não ministro da justiça aliás era pra estar na ONU resolvendo problemas internacionais é ou não é doquinha abraço meu querido advogado Jânio Queiroz um caminhão carregado de habeas corpus você não tem o que tesourar é ou não é doquinha e assim coxinha muito bem amigos estamos aqui juntinho com o programa Jogada Noite este é o programa Jogada Noite o programa Jogada Noite pra você vamos juntinho lá em Santa Rita do Paraguai lá lá alô meu amigo do Jânio Queiroz que mostra um pouquinho de carimbola e agora sabe quem com com vários teclados sim a pureza vai dançar o meu carimbó se emboque e remece e mexe se emboque a linha vai dançando se emboque e remece e mexe e mexe o meu carimbó Galera, filha doce, amor Galera, filha doce, amor E aí 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 também curtindo aí nosso programa Júlia Maria, alô Josinaldo Roteiro, Josinaldo Roteiro aí dentro também, Mariana Ferreira, alô Everly Lima, também curtindo nosso programa, Ana Clécia, a Lúcia Santos, também Marcos Barro, nosso amigo Jorge Beira, é muito legal, tem que ligar aí na nossa programação, rapaz, que legal, tem várias pessoas aqui ligariam no nosso programa, aqui eu falo não, 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 bom, então vamos trazer aqui mais um musical, um circuito legal nesta noite, lembrando mais uma vez que nosso programa a partir de janeiro, Júlia da noite terá nas segundas e sextas, segunda e sextas, a partir de nove da noite, não é mais uma hora, agora é nove da noite, está certo, já começou às nove da noite, o que vai cantar agora, é banho de gato, banho de gato, não, banho de gato, cantaria, mas ele, aqui está com, tem que aparecer hoje, já foi lá, então vamos trazer aqui, para cantar para vocês, Josá, Josá, Fá, Josá, Fá, Josá, Fá, Jota, o safadinho do forró. Eu não consigo esquecer, daquela jimidinha que você deu. Foi profunda, boa demais, você sentou, bateu, valeu. Até pensei que não ia gostar, mas eu acertei o seu ponto G. Naquele bate, rebate, rebola, tu não conseguia parar de dizer. Vai, não para, mexe mais, vai, mexe mais, vai, mexe mais, vai. Vai, não para, mexe mais, vai, mexe mais, vai. Eu não consigo esquecer, daquela jimidinha que você deu. Foi profunda, boa demais, você sentou, bateu, 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 bateu. Até pensei que não ia gostar, mas eu acertei o seu ponto G. Naquele bate, rebate, rebola, tu não conseguia parar de dizer. Vai, não para, mexe mais, vai, mexe mais, vai. Vai, não para, 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 mexe mais, vai. Veste mais Alô, Vitor Lima Em Arco Verde Fala em Arco Verde, Alicisa, 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 todos vocês aqui nesse Fala em Arco Verde, vamos trazer aqui um canto de Arco Verde Pra cantar a última música em vídeo, né? O último vídeo da noite que vai cantar pra você Sabe quem é? Mazinho de Arco Verde Canta Mazinho O último vídeo da noite que vai cantar pra você E aí 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 Obrigado.